Eu não posso falar, se eu não sou para você, antes de se mudar é de seu, eu não posso falar, se eu não sou para você, não sou para você, não sou para você... Ai, 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 Isa, que eu não posso ficar, se eu cair nos seus braços, não há despertador, Que me faça acordar, eu vou trabalhar Já não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Todos devem respeitar Oh Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, eu vou trabalhar Ai, 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 eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Todos devem respeitar Todos devem respeitar Oh Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Todos devem respeitar Oh Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Todos devem respeitar Oh Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Hoje eu não posso ficar Eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar, o trabalho é um dever Que me faça acordar, o trabalho é um dever Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços, não há despertador Que me faça acordar Aplausos Aplausos